Como você pode se sair bem na sua primeira entrevista de emprego ou numa entrevista para jovem aprendiz? A primeira maneira é você entender o que vai enfrentar, os três tipos, saber conhecer os três tipos de entrevista que são feitos para jovem aprendiz ou então para quem procura o primeiro emprego e também os dois modos como as entrevistas podem acontecer. Além disso, nesse vídeo, no final dele, eu trago uma super dica que vai mostrar como você pode se sair bem na sua primeira entrevista ou na entrevista para um primeiro emprego ou jovem aprendiz. Então, vídeo super especial, não saia daí nesse primeiro vídeo. Eu vou te mostrar como que a entrevista de emprego, seja a primeira ou a segunda, seja você com experiência ou sem experiência, pode ser a coisa mais fácil do mundo. É só seguir e entender esses seis itens que eu vou falar aqui brevemente. Eu começo antes de nada, gente, me desculpando. Vocês sabem que eu respondo praticamente todos os comentários, mas por causa de problemas de saúde, eu estou tendo que me ausentar. Eu fico muito cansado às vezes devido aos remédios e não estou conseguindo mais fazer aquilo que eu vinha fazendo antes. Daqui a um tempinho está tudo de volta, está tudo normal aqui no canal, tá? Mas continue deixando os seus comentários, suas dúvidas, que eu vou tentar responder o mais breve possível. Lembrando que muitas das dúvidas que eu estou vendo lá nos comentários já tem resposta no canal. Faça uma pesquisa dentro do canal, vai na lupinha dentro do canal, põe a palavra-chave que você vai ver que já tem vídeo lá. É que o YouTube não mostra todos os vídeos, tá? São 450 vídeos, ele deixa em exposição uns 30 vídeos, mas já tem resposta para você lá. Vamos então falar a respeito da entrevista de emprego. Primeira coisa que você precisa saber é o que você vai enfrentar. Se você souber o que é que vai enfrentar, o que provavelmente vai ter lá, fica mais fácil a preparação. Não se iluda de que sem preparação você vai chegar, vai se dar bem, porque não é assim. Você está concorrendo com outras pessoas que podem falar o que o entrevistador quer, o que a empresa quer e necessita, e se você não estiver preparado, você não vai conseguir formular uma resposta. Então tudo começa com preparação. Mas os três tipos de entrevistas são os seguintes. A primeira delas é a entrevista estruturada. O que é isso? Imagine que a estruturada literalmente são um conjunto de perguntas que vão ser feitas para todas as pessoas que estiverem ali, participando. Então não vai se sair desse roteiro. Se você responder certinho, ótimo. Se não responder certinho, o que vai acontecer é que vão partir para a próxima e aquilo lá, ó, ele não falou nada com nada. Ok? Não vai ter uma saídinha para tentar te ajudar. O segundo tipo é a semi-estruturada. Na semi-estruturada existem aquelas perguntas padrões, né, ou aquelas perguntas padrão que vão ser feitas para todos. Mas de repente a pessoa pode sair um pouquinho. Por exemplo, uma que é muito importante que os jovens erram é quais são seus pontos fortes. A pergunta é essa, tá? Numa estruturada é só essa. Na semi-estruturada, se você dizer sou comunicativo, sou uma pessoa que gosta de aprender e sou uma pessoa que tem facilidade em liderar. Pode ser que de repente alguém pergunte para você um desses três pontos. Por exemplo, me fala um pouquinho mais do porquê que você acha que é uma pessoa comunicativa. Ou então, onde você já demonstrou que tem uma boa capacidade de comunicação. Percebeu? Não é somente saber os três itens. É saber como é que cada um deles já foi aplicado na sua vida. Aí imagina que você fala o seu comunicativo. Aí, e como que você acha que você pode ter essa característica, ou que você desenvolveu, me fala as situações em que você usa essa comunicação. E aí você fica lá. Percebeu como que a preparação é importante? Se você colocou que tem esses três itens, você deve saber citar por que citou eles e quando é que demonstra essas características ou pontos fortes. Então, preparação é importante. Na estruturada, só vão perguntar para você quais são seus pontos fortes. Na semi-estruturada, se não ficar muito claro ou evidente, eles podem perguntar alguma coisinha, podem desviar um pouquinho para ter um pouco mais de informação. E existe, gente, a não estruturada. A não estruturada é aquela entrevista em que é um bate-papo. Eu não acho legal, já falei para vocês em outro vídeo sobre isso, porque se você entra sem nada agendado ou preparado, no final você faz um julgamento errado. Você vai mais pela afinidade que tem com a pessoa do que propriamente pelo conteúdo que ela falou ou que ela mostrou que tem. Conjunto de conhecimento, habilidades e por aí vai. Geralmente não existe essa não estruturada. Quando existe, como eu falei para você, existe uma tendência a contratar a pessoa com quem eu fui com a cara. Esses três tipos de entrevista podem ser feitas de duas maneiras. Uma delas é de maneira individual. E aí é você e o entrevistador. Podem ser duas, três pessoas. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas então pode ser feita de maneira individual. E também pode ser feita de maneira coletiva. Então vamos supor que uma empresa precisa de aprendizes, estagiários, pessoas sem experiência ou até com experiência. Isso aí vai funcionar para aprendiz, estágio, trainee e até mesmo quem é veterano. O que é que essa empresa pode fazer? Como são muitos candidatos, o que ela faz é chama todo mundo. Aí imagina uma sala com 30 pessoas, uma sala de escola com 30 pessoas. E aí são feitas quatro perguntas. Gente, olha, eu queria mostrar um videozinho para vocês. Vamos supor, tá? Mostrar um video para vocês. Aí mostra um video de cinco minutos. Eu queria comentários de vocês sobre o que vocês acharam. Qual o tema do video? Aí três, quatro falam. Alguém mais. Todo mundo, ó, boca fechada. Aí fala um, o que o autor queria dizer? Aí dois, três falam e o resto, ó, boca fechada. Aí faz uma terceira pergunta, o que você aprendeu disso? E aí só três, quatro respondem. O que vai acontecer? Você fala agora na quinta pergunta eu vou levantar a mão e falar. Aí a pessoa fala, olha, infelizmente o nosso tempo deu. A gente vai analisar o currículo de vocês, mas era para vocês terem contato com a empresa, a gente liga. Não vão ligar para você se você não falou. Então logo na primeira, segunda pergunta, responda, dê a tua opinião, mesmo que não seja a opinião mais certa. O que você acha? Não está perguntando o que é certo ou o que é errado. Está perguntando a tua opinião. O importante nesse tipo de entrevista, gente, é você falar alguma coisa. É você se expressar, tá? Nem tanto que fala, mas sim participação. Então sempre que tiver uma entrevista coletiva, uma dinâmica, é fundamental que você participe. Se você estiver indo para um processo seletivo na parte de entrevista, fique atento a isso. Algumas pessoas me falaram sobre painel. O que é o tal do painel que talvez você venha participar? Geralmente você entra, como se fosse numa sala de aula, uma sala de aula, e tem três ou quatro pessoas ali. E as três, quatro pessoas vão pedir para você se apresentar, falar sobre você. E aí você vai falar, meu nome é Alexandre, eu moro em tal lugar, eu estudo no ensino médio, meu sonho é fazer faculdade de administração, ou curso técnico de administração, eu tenho um bom conhecimento de inglês, embora não é fluente, mas eu consigo ler bem, falar bem, e consigo entender, às vezes, até bons trechos de filmes. O meu sonho de entrar aqui na empresa é porque é uma empresa grande, já ouvi falar muito bem, eu tenho um tio que trabalhou aqui, eu sei que vocês fazem esse produto. Percebeu como que eu fiz uma bela de uma apresentação? Esse pode ser um note teu. Mas perceba que se você não conhece a empresa, não tem como falar isso. Então é necessário preparação. Agora você já sabe os três tipos de entrevista que existem, os dois modos como podem ser aplicados, e também sabe que deve se preparar. Toda a tua preparação deve ser com base na entrevista estruturada. Porque tudo que surgir na SEMI ou, de repente, na não estruturada, se você fez a preparação pela estruturada, você está preparado para passar por qualquer uma delas. Não sabe como responder as perguntas? Não sabe quais são as perguntas? Tem uma playlist aqui no canal que fala sobre nove perguntas. Tem outra, nove perguntas feitas para jovem aprendiz. É certeza de pelo menos sete daquelas caírem para você, tá? E se você quiser ampliar um pouco mais o teu conhecimento sobre perguntas, tem uma playlist com 21 perguntas. Não deixe para a última hora que você vai ficar louco. Teve gente que deixou mensagem para mim aqui que estava até meia-noite assistindo o vídeo. O objetivo não é esse. O objetivo é que você tenha calma, faça tudo pausado. Então eu vou deixar um segundo vídeo aqui em capinhas, que vão aparecer daqui a pouco aqui do lado, que é sobre portfólio. Portfólio é aquela preparação que você faz antes, tá? E aí aquela preparação vai valer para o resto da vida. Mas depois fica tranquilo e vai de leve, tá bom? Olha, estou torcendo para que você consiga a sua oportunidade. Deixe os comentários. Só tenha paciência com o tio Xandão, que ele está cuidando da saúde. Mas estou aqui para ajudar, torcer e incentivar você a conseguir sua vaga. Um abraço a todos, deixe o like, compartilhe o vídeo e siga o nosso próximo vídeo-like. Tchau, gente! Tchau, gente!